Vai começar a aventura galera Eu acho que eu vou me molhar pra caramba Quero molhar não véi Vou me inогleta Se ficar efeito Chocou Grande Vibe E? E? Mas é uma pessoa que não se trata de emoção de o engraçamento, e por isso não acontece. O honneu em uma parte manteiga, o conhecimento do que se a capacidade de brinca. O conhecimento do que te a roca é o mais um novo. É um grande, manto que se acredita em nosotros também! O conhecimento do que se importa, fazemos como um produto mundial do seu caso de combo. Obrigado. 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 Vai dar impacto? Vai, vai, vai. Galera, estamos parados aqui no meio da escuridão. Parece que alguém tentou ficar em pé na hora da descida do brinquedo e eles estão vendo aí como que a pessoa conseguiu ficar em pé. Então estou parado aqui já faz uns 15 minutos e mandou esperar, velho. Está parado aqui, ó. Alguém fez gracinha aí e eles estão tentando ver como que o cara conseguiu ficar em pé nesse brinquedo na hora que caiu ali. Rapaz, só com o rodelo acontece as coisas. Ó o Luan, o jeito que está. No nosso barquinho? Não, no outro lá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Vai tentar na frente, não. Galera, acabamos de sair aqui do negócio, velho. Ainda bem que pegamos essa capa de plástico. Ó o Luan, nunca mais vai, tadinho. Pô, a caída não deu para filmar, mas a caída é violenta demais, velho. A caída é muito brava. Vou filmar aqui a caída aqui, ó. Vou filmar a caída aqui, galera. A caída é muito violenta. Estou tudo molhado aí, ó. Mesmo com a capa, ó, minhas pernas, ó. Morreu foi tudo. Morreu foi tudo. Vamos lá filmar a caída, mano. Deu zebra no bagulho, velho. Deu zebra. Deu zebra. Ficou um maior tempo lá em cima. Galera que não usa capa, velho. Se lasca de um jeito. Nesse frio, ficar moiado. Cê é louco. Se liga do dinossauro que tá ali dentro, ó. Cê é doido. Tamo aqui na lojinha, lojinha dos dinossauros. Aqui tem de tudo, velho. Bonequinhos, caneta, roupa do dinossauro, tudo aí, ó. Se liga o dinossauro solto aqui, velho. Eita, pega, velho. Olha que loucura. Olha que loucura. Que daora o dinossauro solto. Ah, é. Que daora. Olha lá, tá vindo grandão. Vai ver lá um pouquinho com as vidas. E aí vai ver ficou. vai lá relar nele relar de lá não, vai lá relar nele rapaz olha o pepezinho ali olha o pepezinho olha o rabão dele, vai pegar na cabeça cuidado com o rabo tia quase tomou uma rabada do dinossauro quase tomou uma rabada do dinossauro bom galera, esse aqui foi o vídeo de hoje o rolezinho no brinquedo Jurassic Park, lá na Universal Studios Japeno, e é o seguinte vocês viram que nós ficamos parados lá no brinquedo ficamos mais ou menos uns 15 minutos lá em cima e estava me dando uma aflição porque minhas pernas estavam encolhidas naquele brinquedo a perna do rodelo não estava cabendo direito e tudo escuro, aquela luz vermelha rodando e toda hora falava no alto-falante para esperar, para esperar que eles estavam vendo demorou tanto que foi até uma moça lá do parque uma japonesa, ela apareceu não sei da onde lá e veio falar com a gente o que tinha acontecido parece que alguém, na hora que o brinquedo desceu alguém tentou ficar, alguém tentou não alguém ficou em pé e daí eles estavam averiguando para saber como que a pessoa conseguiu ficar em pé na hora que desceu o brinquedo porque é perigoso então até eles não analisarem o que tinha acontecido certinho para rodar o brinquedo de novo a gente ficou lá esperando e estava dando agonia danada vou mentir para vocês não quase que eu saí de lá e parti embora pela porta de emergência mas graças a Deus deu tudo certo aí e conseguimos divertir apesar do susto e outra coisa aquelas capas de plástico que a gente estava não é de graça você tem que pagar 400 ienes cada uma e quem não usa se molha tudo a não ser que você queira se molhar não vá com a capa mas se você não quiser igual aquele dia estava um frio do caramba ficar tudo molhado naquele frio não ia prestar então eu falei para o meu pega as capas aí porque senão não vai estar lascado beleza? mas é isso aí galera esse aqui foi o vídeo do rolê no brinquedo do dinossauro espero que vocês tenham curtido se gostou deixa o like aí para ajudar nós se inscreve aí se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo é nóis tamo junto e falou tchau